Como é que você gostou do vídeo e do comentário? Se você já critica a sua sugestão, inscreva-se no botão de notificação para que você tenha uma boa informação com você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 insulation e Legendas por Quintena Coelho atuação Valhul Resimvalu. Saudou Adolfo Fontes, que é muito coestudante Timor-Leste, proclama Insurreição Política Juventude no Estudante Timor-Leste e que é a resistência nacional dos estudantes Timor-Leste. E a organização, Adolfo Fontes Simucnar, é o responsável principal do Departamento e a organização. Banjira Militar Indonesia, Kairla Sama, que foi em Asang, que é o lorão, que é o resenso Fulano Novembro. Tinha a reunião atuação na Ruação Resimvalu e Jakarta. Adolfo Fontes, que já captura o momento nele, mas que já durou semana balut deit, Adolfo Fontes continuou morris e a intimidação no outro, que é o que é que matem para a militação dos estudantes. E a reunião, que é o senso Fulano Novembro, que é o serviço do Asesor do Ministro da Agricultura e Asesor do Ministro do Comércio do Instituto. Mas que não é assim, que os dificuldades hoje, que Adolfo Fontes trabalha para contribuir na faixa em Timor-Leste. Além disso, Adolfo Fontes já participa em proseso político em Timor-Leste, a partir do Partido Democrático desde o Rio de Janeiro. Adolfo Fontes Suarez foi a fazer o trabalho com a família organização de Renetil. Durante a contribuição de ser a liberdade de povo e liberdade de patriarca, continuamos a memória de Renetil. Esempelos de ser continuamos a ser a ser a ser a ser a ser a ser a ser. Eu sou a tristeza, mas eu sou a tristeza. Eu sou a dor de Renetil e sou a tristeza, mas eu sou a tristeza. Eu sou a tristeza, mas eu sou a tristeza, mas eu sou a tristeza. Naturalmente, eu me sinto triste, né? Eu me sinto triste lá com a companheira de Renetil. Eu sou a tristeza, mas eu sou a tristeza. Eu sou a tristeza, mas eu sou a tristeza, mas eu sou a tristeza. Eu sou a tristeza, mas eu sou o povo. Eu sou a tristeza e morreu. da Patria Metinaro. Adéritu Simenes, EZMN.